Fala Tricolores é um prazer enorme em tê-lo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as últimas notícias do esquadrão que postamos por aqui. Maxi Biancuchin indica a saída de Oscar Ruiz do Bahia. O atacante Oscar Ruiz voltou ao Bahia após empréstimo, mas não deve ficar no elenco para o início da temporada 2023. Ex-jogador do Tricolor e hoje comentarista esportivo na Rádio La Unión, do Paraguai, Maxi Biancuchin indicou em uma postagem no Twitter que o atleta deve voltar ao seu país de origem. Vale lembrar que os dois têm ligação com o empresário Regis Marques Chedid. Já deixe seu like nesse vídeo. Pois é muito importante que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Bahia. Oscar Ruiz chegou ao Bahia em 2021. Ao todo, disputou 34 partidas e marcou um gol pelo esquadrão de aço. No Juventude, clube em que disputou a Série A em 2022, marcou 5 gols em 24 jogos. Ele vem participando das atividades do Bahia visando a temporada 2023 desde a última segunda-feira 12h sob o comando do técnico Renato Paiva. O Tricolor vem se preparando para estrear no Campeonato Baiano contra a Juazeirense no próximo dia 11 de janeiro, às 19h15, na Arena Fontenova. Bom torcedor do Bahia. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. A qualquer instante voltamos com mais notícias do Esquadrão de Aço para você.